E aí, Cláudia! Seja bem-vindo ao Intervalo Pro Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo, dessa vez um que a gente tava devendo há bastante tempo, sobre o nicho da música nerd. Não vamos falar só de rap, mas basicamente da música nerd. Lembrando que a gente tá devendo também um comparando o metal com o rap geek, com o rap no geral, mas vai ficar pra próxima semana ou pra outra, a gente não vai colocar nisso. É um vídeo meio complicado de fazer que gera um estudo maior da parada. E antes da gente começar, eu já quero falar pra você, se você curte GOT, Game of Thrones, que recomeçou essa semana, a gente postou segunda-feira um vídeo. Vai lá, assiste, comenta pra gente se tá legal ou não. A gente ainda tá moldando melhor como que vai ser o quadro. A gente vai trazer toda segunda ou terça-feira, falando sobre o episódio da semana. Então, se você curte, passa lá e deixa também dar uma apanhada nesse quadro. E também, se você é novo no canal, peço que vocês vejam mais um ou dois vídeos. Se você gostar, se inscreva. A gente tá quase chegando a 10 mil. Isso se já não chegou quando o vídeo saiu. Então, se não chegou ainda, é importante que você compartilhe, você se inscreva, você curte. Principalmente você que gosta do canal e quer ver a gente crescendo cada vez mais. Exatamente. Trazendo cada vez mais conteúdo e música pra vocês. Então, bora! A gente vai começar usando, tipo, um arquétipo. Que a gente vê em outros estilos que a gente trouxe pra cá também. Que é uma roda, a gente vai fazer em forma de círculo. Que é o artista, que ele faz a arte. Ou o produtor que faz o produto, depende de onde você é. Sim, depende de como começou também. Você tem o público, que é o que compra o produto ou que pega a ideia do artista. Você tem o show e você tem a mídia. Sim. E aí, tudo isso, principalmente os últimos dois, fazem voltar pro primeiro. Um em forma de lucro, outro em forma de público e número. Começando pela questão dos artistas. Como começou esse movimento? Basicamente, o Rap Geek Nerd começou lá em meados de 2012, 2013 e 2014. Exato. Mas essa música Geek Nerd já vem de antes. Você tem bandas como Gaijin Sentai, The Kid Ajustice. Você tem... Youtubers como... Youtubers Fabio Lima. O Fabio Lima, que era o Guitar Gamer, né? Como ele era conhecido. Ali o Brasil tem o... Sim, você tem a galera. Vinheteiro, você tem um monte que traz essa vertente puxando pro cinema, pra jogos. Pra área nerd em si. Já em 2012, 2013, 2014, entrou... Você tem três nomes que, ao meu ver, dividem essa primeira leva aí. Que é o Lendários. Que na época ele era bem conhecido por causa dos vídeos que ele fazia de League of Legends e do... Sim. Que ele fez até com o Pato Papão. Eu lembro que virou ator viral. Paródia, rap. O vídeo que ele fez com o Pato no filme. Blitz, né? Se não me engano. Apareceu até no Client, no LoL, né? Sim. Se eu não me engano. Então ele tem... Ele foi... Naquela época ele foi bem... Ele apareceu bastante. Aí você tem o Taos e o Sete Minutos, que foram os que conseguiram um crescimento maior com o tempo. O Sete Minutos é o maior hoje em dia. Sim, hoje em dia ele é o maior. E ele é basicamente focado em animes e... Um universo cinematográfico. Então basicamente você teve esses artistas que geraram um público grande, que é um público nichado de games e animes. E acabou que antes de acontecer os outros dois, por ser, na minha opinião, claro que isso demanda um estudo mais aprofundado, por ser, acho que a primeira vertente que nasceu exclusivamente da internet, você tem movimentos mais novos como, por exemplo, funk carioca ou sertanejo universitário, eles vêm lá da década de 90 ou 2000. Sim, é um fã que vem da época de 90, se eu não me engano. O sertanejo universitário, acho que é um pouco mais novo. Só que ele nasceu num rebuliço popular, né? É, nasceu na rua, nasceu em clube. Exato, ele nasceu de forma popular, de movimentos sociais e coisas e tal. Assim como o sertanejo nasceu em clube, nasceu sertanejo universitário, né? Nasceu de vertentes assim também, depois explodiram com a internet. Exato. Diferente do rap nerd, rap geek, que provavelmente foi sim o primeiro movimento, a primeira vertente que nasceu da internet. Então, você tem basicamente esses artistas que geraram um público bom, um público grande e desse público nasceram outros artistas, que é o cenário que a gente tem hoje. Com 10 ou 15 artistas com um nome de médio pra grande. Então, por exemplo, quando você entra na questão do público e na questão do show, o que que acontece? Onde a gente vê que é uma falha, a internet ele ajuda muito e tal, mas é uma falha que acontece nessa mecânica. Por quê? Você não vê esses caras fazendo tanto show. Sim. Se você pega, por exemplo, um cara do funk, tá? Pra mim esse, espero que não leve a mal, mas pra mim esse é um defeito, talvez um grande defeito no movimento rap nerd geek. Eu tenho exemplos até pra dar porque que é um defeito. Vamos entrar em público e show, tá? Sim. O show, ele é importante em questão de dinheiro pro artista. O dinheiro pro artista é tipo, o cara é o trabalho dele. Sim. Pra ele deixar aquilo, ele come, ele paga conta, ele faz um monte de coisa que nem todo mundo. Pra ele conseguir fazer isso, ele tem que ter renda. Sim. Pra ele conseguir se desenvolver na música, ele tem que ter renda. Isso eu não falo só dos sete minutos, eu falo de todos. Então você pega, vamos pegar o exemplo de um funkeiro X, se ele faz uma música e pega um milhão de visualizações e toda música que ele solta vai pegar setecentas, um milhão, esse cara, se você procurar na internet, você acha relações dos caras. Esse maluco vai fazer quinze show no mês, sabe? Com certeza. Então se você pegar, me aponta um rap geek, um rapper geek, sei lá, ou sete minutos, ou qualquer um, que faça quinze show no mês, que faça vinte show no mês, você não tem. Inclusive, a gente pesquisando na internet, o que que isso acaba causando? A gente procurou shows dos sete minutos, desses artistas todos, e você tem basicamente em eventos, e na maioria das vezes... Primeiro que é muito difícil você achar. Os próprios grupos, os sete minutos, os rappers, etc, etc, eles não fazem esse trabalho ao vivo, tá ligado? Se tiver um ou outro que tem alguma música ao vivo, mas a gente não encontrou. É bem pouco. Sabe? E o que acontece? Se tiver, deixa até na descrição aí. E realmente, o ponto que a gente encontrou era baixa qualidade, o cara tá cantando, o cara, ou a menina, ou quem quer que seja, tá cantando um microfone horrível de palestra, que não dá pra entender nada, num palco feio. Provavelmente a mesa jogando som direto de tudo pro PA. Então você tem aquele negócio que a música eletrônica sofre um pouco, se o cara não souber lidar, que você tem a base com uma qualidade extrema e a voz com uma qualidade horrorosa, então estoa pra cacete. E aí você vai me perguntar, isso é culpa dos sete minutos? Isso é culpa do TK Raps? Isso é culpa do artista? Não. Não só. Qual que é o problema? Não só, claro. Mas qual que é o problema? Pensa assim, você que faz dois shows por mês, você vai preferir investir o seu dinheiro num equipamento pra você gravar em casa, que você solta cinco músicas por mês, ou você vai preferir gastar um dinheiro criando uma infraestrutura pra você levar pra show? Isso é real. Então, até agora, recapitulando, desse círculo você tem um artista, que você tem os artistas, eles conseguem mostrar o produto deles, você tem um público que, sei lá, cinco milhões de inscritos que tem o Sete Minutos, não é pouca gente. E cara, eu tava reparando, o Sete Minutos postou uma música, se eu não me engano, no mesmo dia, que a Anitta, ela postou uma música lá com o Snoop Dogg e com a Ludmilla. E cara, claro, hoje em dia, a Anitta é um artista internacional, então provavelmente os números já passaram do limite real, né? E a Anitta é realmente, tipo, em questão de número ela é duzentas ou quatrocentas vezes maior que o Sete Minutos. Mas, você pegar o nível de crescimento imediato, durante, sei lá, acho que seis ou sete horas, os sete minutos estavam juntos ou na frente em questão de crescimento. E isso, cara, é um absurdo de se imaginar. Só que, ao mesmo tempo que você tem essa coisa absurda desse crescimento, você não tem isso sendo refletido num show. Exato, por quê? A maioria dos nerds, assim, tipo, mais geek, otaku e tal, eles não têm um costume muito de frequentar um milhão de show por mês, sabe? Sim. Às vezes, tipo, evento, você vê que lota bastante. Então, evento... Porque é um lugar que, geralmente, eles se sentem acolhidos, eles vão... Exato, exato. E é isso aí, mano. E você não tem essa cultura de ir em show, que nem o próprio rap tem. Ir em show toda hora, então, uma semana sim, uma semana não. Porque a gente tem amigos, por exemplo, que a gente usa muito Racionais, como exemplo. Racionais, se sai de show aqui perto, o cara vai, mano. Não interessa, se o cara fizer dois shows por mês, o cara vai nos dois shows por mês. É isso aí. Se fizer show 15 vezes por mês, o cara vai às 15 vezes. E esse é um ponto que é importante ser melhorado, talvez, no movimento, que é esse apoio do público. Por quê? Você acaba gerando, muitas vezes, uma produção em massa do artista e, na maioria das vezes, o que deveria ser um apoio do público acaba virando uma cobrança. Exato. Tipo, faz seu rap, faz seu rap, faz seu rap, não, tipo, porra, muito foda seu rap. E você vê esse fenômeno acontecendo, até com caras que não são de rap nerd, né? Mas eles são de outros estilos, tipo, o Kamaitashi. Você não viu o Kamaitashi dizendo que me enxou por mês? Também, mano. Sabe? Você vê que é um âmbito de internet. Sim. Uma banda de metal, eu vou dar um exemplo do metal. O cara no underground do metal, se ele fizesse um milhão de visualizações por música clipoin, eu te garanto que, isso eu falo porque tem banda que dá 50 mil visualizações, o cara faz turnê na Europa, tá ligado? Com certeza. E turnê eu não digo em festival, eu digo turnêzinha, mano. Você pega o Rato Suporão, o Rato Suporão vive na Europa, sabe? Sim. Então, tipo, uma banda de metal, se tivesse um milhão de visualizações por música, o cara fazia 15 shows por mês, né? Com certeza. Por quê? É um movimento que nasceu já na rua, na sociedade. Então, ele não é da internet. Então, isso é uma falha que você pega na internet. Então, às vezes, você não tem um artista procurando fazer shows, você não tem um público procurando chamar o artista pra show ou em show, isso prejudica o movimento. E aí o que acontece? O evento vai pensar o quê? Ou os produtores de shows. Eles vão pensar, não tem por que eu chamar esse artista se ele não vai trazer público, porque ele não vê o público acontecendo. E onde entra o último ciclo, o último ponto do ciclo, a mídia, que a gente faz? A gente é artista, é produtor também, mas a gente entra nesse quadro que vocês gostam bastante, na questão de mídia. A mídia, ela vai mostrar também pros produtores de show que tem público, que o movimento é legal. E ela vai trazer tanto show, porque às vezes o cara tá passando, vê o show acontecendo, você já engajou outra pessoa. Então, você já expande mais o grupo. E a mídia também, ela serve pra impulsionar pra outras pessoas. A gente vive uma grande bolha do rap geek, por exemplo, do rap nerd, ou da música geek, que no nosso caso é mais a música do que o rap em si. Cara, isso eu não tô falando bobagem nem nada. Mas se você pegar 98% dos meus amigos, por exemplo, dos amigos do Renato e tal, ninguém sabe o que é rap geek, cara. Eu não tô falando zoando, é o movimento real de internet. Eu tava falando com um produtor amigo meu, que é o Daniel, ele tem até um canal bacana, o Streaming Orgânico, e o cara não sabe o que é. Sabe? E por isso é muito importante. Exato. E, por exemplo, tem um monte de gente, é mais puxado pros caras que não entram tanto na internet, que é os amigos nossos, conhecidos nossos, que vem e fala, cara, eu vi no seu canal o bagulho, porque eu não sei, não conheço. Porque não expande, não vai, não sai do mundo da internet. E é uma bolha. Não tem essa oferta de mídia, não tem oferta de show, sabe? Então vive numa bolha muito fechada. Ao mesmo tempo que tem muito número digitalmente falando, tem muita gente que gosta, e o que que acontece? O movimento é ruim? O movimento é fraco? Não. Não. O que que acontece? Faltam esses dois pontos. Exato. Pra girar o ciclo. Exato. Basicamente isso. Isso é um ciclo que tem que acontecer, porque o artista, ele ganha, como a gente falou, o artista gera produto pro fã, pro cara que gosta, que gera o show, que o fã vai no show ver, então o fã vai lá ver, é um passatempo pro cara, o artista é um trabalho, então gera dinheiro pra todo mundo. A mídia ganha tanto dinheiro, tanto quanto visibilidade, quanto mostra a galera. E esse é um ciclo, cara. E aí, entra no que? Você que é público, você que gosta, você tem que apoiar, você tem que correr atrás, você tem que ir num evento e falar, quero que venha o Taos, quero que venha o LucasRT, quero que venha o TK. Intervalo, quero que venha todo mundo. Por quê? Então, por exemplo... Porque aí você tem o evento entendendo que tem muito público querendo, e aí o próprio artista pode chegar pro evento e falar, tá bom, eu vou, mas eu quero isso, isso, isso. O próprio artista, tendo uma demanda grande, ele pode contratar um DJ, ele pode levar uma equipe boa. Exato. Porque você tem que ter um DJ pra fazer o negócio. Então, você pega, por exemplo, o Anime Friends, eu não sei quem vai tocar, se vai tocar e tal, mas você não vai lá, você que é fã, você gosta, você gosta do intervalo, você gosta do sete minutos, você gosta de, sei lá, de todo mundo. Vai lá, meu. Vocês são, pô, sete minutos, pega um milhão de visualizações. A gente pega geralmente duas mil e tal. Vai lá, mano, duas mil pessoas mandando mensagem, por exemplo, pro Anime Friends, cara, chama, eu quero intervalo do café, eles põem, cara, sabe, vai lá, quero sete minutos, eles colocam. Com certeza. Então, meu, tem que ter essa... Tem que ter a gama, tem que ter a força, a vontade de ver crescer. E aí, entra num outro ponto que a gente ficou de comentar nesse vídeo, pra finalizar, que eu acho que a gente já se temeu um pouco, na questão de que o Rap Geek é muito parecido, todos os artistas são muito parecidos, que é a questão que a gente falou e que a gente ficou de abordar nesse vídeo. O que que acontece? É verdade ou é mentira, Renato? Eu vejo o seguinte, tem muita gente que não entende e que leva muito a mal a crítica, e às vezes não é uma crítica, é só uma constatação, quando você fala, é parecido. A pessoa pensa, porra, tá falando que eu tô plagiando, tá falando que eu copio. Nossa, mas o cara usa um compasso quaternário, usa um compasso composto. Não é esse o ponto. O ponto é, eu enxergo duas grandes afluentes que desaguam no Rap Nerd e que deram a base pra esse Rap Nerd Geek, que é o Rap, claro, que provavelmente eles gostam, né, que senão eles não estão fazendo Rap. Eu enxergo bastante do Dr. Dre, principalmente na questão do tecladinho fazendo o tema. Tem bastante coisa, tem outros rappers que você sente uma influência. E a gente fala bastante do Dr. Dre, porque ele é um produtor, ele cria beat. Então é muito fácil você ir no YouTube e tal, você achar ele produzindo esse tipo de coisa. Com certeza. Inclusive se você não faz. Tem vídeo aula dele, tem vídeo aula dele falando. Inclusive se você é produtor e não faz esse exercício, comece a fazer. Exato. Procura a gente produzindo. Mesmo que você não goste do cara, tipo, não, sei lá, vamos supor que você é um guitarrista. Não gosto do Steve Vai, mas vai lá, vê o que o cara tá fazendo e tal, porque o cara... A gente já se deparou com isso, às vezes o artista chega e fala, não, mas eu não gosto do Dr. Dre, mas ele tem um elemento que é do cara na música dele. Exato. Por quê? Porque ele copiou? Não, porque ele vem desse grande ciclo sem fim, que é a influência. Exato. E aí o outro ponto. Isso se vocês quiserem, a gente faz outro vídeo falando sobre influência, sobre esse tipo de coisa. É, mais aprofundado. Mais aprofundado. O outro ponto que eu vejo é abertura de anime, principalmente 2000 pra cima. E os temas, né, cara? Cara, esse mês, quantos lançaram, tipo, rap do Itachi? É, óbvio. Tiveram uns 4, 5 rap do Itachi, cara. Provavelmente eles falam, vamos fazer todos juntos, deve ter esse movimento aí, porque eles são unidos. É errado? Não é errado. Mas que você não tem pra no fujibar, vai ficar tudo meio parecido mesmo. O que a gente viu mais distante era o do TK e mesmo assim ele tá falando do Itachi. Sim. Então se você pegar, por exemplo, as bandas de rock, mano, toda banda vai ter guitarra, baixa, bateria, cara. É ruim? É ruim você ter 5 rap do Itachi? Não. Não, porque você vê como cada artista sente o personagem, como cada artista escreve, você consegue comparar, você vê como cada artista sente. Exato. Mas você também não pode ficar bravo porque todo mundo é parecido, porque como o Renato falou, não é uma falha. E é porque é de influência, cara. Esse peso, aquilo que eu falei da abertura de anime de 2000 pra cá, principalmente, é porque antigamente você tinha Yu Hakusho, Pokémon, era uma coisa mais pop. De 2000 pra cá começou a ter muito mais abertura de new metal, basicamente. puxando pra um death, new metal, puxando pra melhorar rap também, de Greyman e etc. Então se você for pensar nessa forma, tipo, pensa assim, o estilo é muito novo, às vezes a pessoa fala que é tudo igual por crítica, tipo, pra apontar mesmo. Ignora, cara, porque, pô, não é tudo igual. Tem coisas parecidas, sim, porque é um estilo. Sim, porque é um nicho, porque eles são amigos. O Sidney, por exemplo, produz o beat pra muitos deles. Sabe, é a mesma coisa, escuta Slayer e o começo de Sepultura, é parecido, não é igual, é parecido. Não, é. Por quê? São estilos. É um estilo, é um rap geek. Vem, provavelmente, das mesmas influências. Se ele não tiver pontos parecidos, por exemplo, o Thresh Metal, se ele não tiver aquela parada no prato e o cacete, os princípios do Thresh Metal, ele já não é Thresh Metal. Ele é outro tipo. A mesma coisa do rap geek, se ele não tiver aqueles princípios, ele já não é rap geek. Se ele não falar de mundo geek, e se ele não fizer beat, se ele por guitarra, bateria o cacete, ele já não é rap geek. Ele é rock geek, sei lá. Então, tipo, é reparecido por causa disso, é um estilo. O estilo tem que ser parecido, cara. Não é igual, parecido. E aí entra no ciclo pra fechar, pra vocês verem que a gente fez um roteiro no vídeo. Quando você tem o público, o show, a mídia, você traz gente de fora do nicho. Pra conhecer. Pra conhecer, gente que vem agregar, porque aí você tem um artista que traz outras influências e que vai trazer novidades pro meio. Exato, exato. Que você já tem, por exemplo, você consegue enxergar umas três vertentes diferentes de forma de canto, que provavelmente vem de gostos diferentes. E que, cara, isso é lindo. Só que, sinceramente, não leva a mal quando alguém fala que é parecido. Se alguém enxergar, como o Ricardo disse, apontar, é tudo igual, é uma bosta, você ignora, você gosta do seu estilo. Foda-se. Ou você responde, cara, é rap geek. Ele tem que ser, ele tem pontos fundamentais. A mesma coisa, o que que diz que a música, a música erudita, sei lá, a música barroca só é barroca porque ele tem elementos barrocos. A música clássica só é clássica porque tem elementos clássicos. Sim. Então, se não tiver elementos clássicos, não é música clássica. Se não tiver elementos de rap geek, não é rap geek. Não se sinto ofendido se a gente chegar e falar, ah, você é parecido, essa pessoa aqui é parecida com o Taos, por exemplo. Não é. Quer dizer que provavelmente você venda a mesma influência e ótimo, isso não é problema. Ou se a influência é do cara, não é problema. É, isso não é problema. E basicamente é isso. Exato. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, comenta o que você acha. Sim. E se você quer ver a gente falando sobre influências, como você faz, que a gente, eu tava vendo uma galera falando, pô, comecei música há pouco tempo e tal. Como eu faço pra ter umas letras, como eu faço pra desenvolver isso. A gente fala nossas dicas de como você conseguir pegar influências das pessoas, não copiar. Porque com o pé é muito feio. Sim. Mas absorver influências, como estudar um artista. O que é influência? É bom fazer um vídeozinho curtinho. A gente traz um vídeo falando sobre isso pra vocês. A gente... Mas, tudo isso depende do apoio de vocês nesse vídeo. Então, curta, compartilhe, se inscreve no canal. Sim. Segue no Instagram. O Instagram, o Intervalo pro Café. O Instagram do Renato. O Instagram do Rodolfo, nosso editor, que ele faz um excelente trabalho. Qualquer coisa você tá procurando, é só procurar com ele. E, basicamente, é isso. Um beijo, um abraço e... Falou! Um beijo, um abraço e um abraço e um abraço e um abraço.